olá amigos da doze índice brasil hoje vamos falar aqui sobre um disco bem legal e pra quem curte freestyle é o álbum da lisa lisa and cult jam ok esse aqui é importado é uma prensagem mexicana e o disco está lacrado ok bem legal e pra quem coleciona gosta de capas diferentes e prensagens diferentes tem aqui as faixas que vem no disco incluindo aí i wonder if i take home can you feel the beat e as outras é que a galera gosta ok discão lembrando que o disco se encontra lacrado e se você quiser completar sua coleção de freestyle está disponível aqui na loja enviamos para todo brasil e você recebe no conforto da sua casa ok aceitamos cartão de crédito débito mercado pago enviamos para todo brasil